Pegaram as ferramentas, pegaram as ferramentas, hã? Temos aqui a equipa toda da torre. Esta semana temos aqui os fantásticos Jorge, Filipe e Helga na limpeza das casas de banho. Limpeza, mas não é só limpeza. Temos feito melhorias. Vamos ver as melhorias que nós fizemos esta semana. Ok? Primeiro aqui. Primeiro aqui. O que é que fez aqui? O que é que fez aqui? O que é que temos mais? Um espelho novo. Temos um espelho novo. Este espelho foi com a colaboração do Néctrico Soares. O Néctrico Soares. Ontem vieram-nos aqui a ajudar. Agora? Agora de manhã, o que nós fizemos? Mais um espelho. Mais um espelho. Este espelho, como era mais difícil, já dispensámos a colaboração do Néctrico Soares. Temos que ser uma equipa mais especializada. Nossa equipa é mais orgulhosa. Ou seja, nós aqui na torre não temos a empregada de limpeza, somos nós que limparmos as casas de banho todos os dias. Ok? É a equipa que limpa. Com muito orgulho. Aqui ao lado esquerdo está o Jorge, responsável aqui da produção. Ok? Eu sou o Filipe, sou o responsável, talvez o... Geral. O responsável geral. E temos aqui o Helga, que é o responsável da qualidade. Está ele, em grande forma. E aqui, o que nós demonstramos para a nossa cultura de melhoria contínua e de respeito, é que, independentemente da função que nós ocupamos na empresa, somos todos jogadores de equipa e estamos todos ao mesmo nível. E somos todos imprescindíveis e importantes para o nosso trabalho, independentemente de estarmos a fazer coisas. Mas cada qual tem que fazer a sua parte e trabalhar em equipa. Portanto, é este o espírito que nós temos aqui na torre. Cada peça é assim. Para você, é que isso funciona. Todas as peças são importantes. Ok. Mais uma semana para de grande sucesso. Muito obrigado, Jorge. Choca aí. Yo! Helga! Obrigado!